O ano já começou e você ainda não se organizou? Não pode mais esperar para adquirir esta agenda maravilhosa. Não é uma simples agenda, é o Diário Bíblico do Sagrado Coração de Jesus, com lindas mensagens e também as 12 promessas do Sagrado Coração. Peça agora a sua e organize melhor a sua vida. Ligue 0 operadora 19 38719600.